Eu quero mandar uma mensagem pra minha mãe Mas eu não consigo escrever com essas unhas Deixa eu ver aqui Mãe É O Tá bom, vou mandar um áudio Peraí, gente É o seguinte, gente Bom, como esse ano não Não vai ter Vogue, não vai ter nada Então eu vou analisar os do ano passado Olha meu peitão Espero que não tire a atenção Ai, gente, eu não sei Às vezes parece que o teclado tá escrevendo errado E eu vou começar com fome? Não tem nada pra comer, não Nessa porra, essa casa Deixa eu ver aqui Tá aqui embaixo da mesa Será que isso tá bom? Será que dá pra... Ai, eu não sei não, gente Eu só tenho isso, é isso mesmo Enfim, gente, eu vou comer, né Que não mata engorda Ele foi com a amiga pro evento? Ele foi com a amiga? Oh, meu Deus, ele é casado com ela? Uá Uá Eu pensava que ele era gay Mas, gente Quem diria que ele ia casar com a Jean Grey Com a Jean Grey Tudo bem que essa é uma Jean Grey Meio genérica Mas, caramba Mas pra mim Ele continua sendo gay Eu acho que ele é gay, sim Porque não importa o que os jornais, a revista E as próprias pessoas digam Olha só Hum 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 Mas, gente Esse menino gay Hoje em dia é tudo carizando com mulher bonita, né Se bem que ela parece aquele ET lá do Guardião da Galáxia, né Acho que é assim que chama E antes que alguém diga que eu botei esse aqui de sacanagem Na verdade Eu botei de sacanagem mesmo Porque eu queria fazer a triad das afeminadas Porque eu nunca vi tanto viado junto em um evento Gente, o governo pediu pra eu dar um recado amigável pra vocês Então Fiquem em casa, viados Depois chora quando a polícia vem Viado, viado, viado Fiquem em casa Eu não sei se vocês entenderam bem Mas é pra ficar Na porra da sua casa Não saia de casa A menos que diga que pode sair Se não poder Fiquem em casa Gente, chegou pra sumar com uma coisa dessa Eu não sei porquê, gente Mas assim Uma mulher bonita dessa, minha gente Com uma beleza renascentrista E aí de repente Ela vem com uma roupa que deixa horrível Horrível Eu vou te dar uma dica, minha gente É um evento chique É um evento de quem tem dinheiro E de quem sabe se arrumar Então se você tá feio É melhor você não ir É melhor você não ir Porque é lugar de ficar feia É em casa, sabe Lavando a roupa Entendeu? Não tenho o que falar Não tenho o que falar Gente, olha só pra isso A mulher parece uma madame, sabe Uma madame na infância Toda de rosa, gente Não se usa rosa desse jeito Porque fica infantil Ela não sabe disso Será? Será que ela não sabe Que se envergar assim Ela vai partir no meio E cadê o marido dela? Cadê o marido dela Que não foi pro evento? Por que ele não foi? É pra casar Pra ficar em casa, meu filho Porque O meu vai Ela sai de casa Seu marido Não traz uma bolsa Com celular, nada Com esse vestido Enrolado na perna Vai subir a escada De repente cai Olha pra cara dela Que não sabe nem pra onde vai Será que ela vem pra combinar Com essas plantas aí atrás? Porque combina com ela Uma planta Gente, eu não tô vendo isso não Não, não acredito Eu vou pegar meu óculos, gente Meu Deus Eu nem uso óculos Só pra você ver O quanto que eu fiquei chocada Com essa situação Que porra é essa Nesse tapete Gente Eu acho que não deveria Deixar entrar qualquer tipo de gente Eu acho que deveria ser selecionado Bem, sabe Não qualquer Qualquer coisinha assim, sabe Não é qualquer famoso Que podia entrar Tinha que ver a roupa Antes dele entrar Porque senão Causa isso Esse desconforto Eu vou dar parabéns Só dessa vez, tá Eu vou dar parabéns Pra esse cabelo dela Maravilhoso Enorme Gigante Agora eu vou botar ela Junto com as Kardashian Ou a Jenna Sei lá como é que chama Porque essas três Vão fazer O carnaval Lá no Rio de Janeiro No ano que vem Porque agora Agora não pode sair Eu acho que até agora Não pode Já passou, né Não pode sair Eu achei muito lindas Mas é raro ou feio Hum Esse daí é aquele Do Harry Styles, né Do One Direction Ou coisa assim Então É muito controverso Essa questão da roupa Ele usa umas roupas Que parece que ele é gay As pessoas dizem Mas eu acho Que na verdade Ele é bi Eu acho que ele é um bicho, né Não Não adianta Vem pra cima De mim dizer Que eu tô sendo Preconceituoso Ou qualquer coisa Na verdade, gente Eu acho sim E o que eu acho É o que eu acho Mas eu acho Que ele queima sim Essa é a Chanel Monet, né Gente, parece que ela não sabia Qual chapéu usar Ela botou tudo E esse peito tapado Com esse olho Que ainda pirsca Misericode Parece coisa de iluminati Eu acho engraçado Como o povo Paga caro Pra se queimar Porque com essa roupa Minha filha Eu tenho certeza Que na escola Vão te zoar muito E também Eu acho Que ela deveria Jogar isso fora Resta da gente Eu não vou nem zoar Porque a carreira dela Do dia que ela começou Até hoje Só foi se auto destruindo, né É louca Eu não vou julgar Porque talvez seja até doida Mas uma coisa Que eu digo a vocês É que Não é inútil Imagina só Você chega de madrugada E aí não tá enxergando a chave Agora você enxerga Bom, o quarteirão também enxerga você Mas enfim A gente abaixa Fez caso, né Bom, gente A Miley Todo mundo sabe Que ela sempre surpreende, né Pro lado negativo Dessa vez Ela me surpreendeu Porque ela parece Um sashimi Sabe aquele negócio Aquele cone Que vem cheio de peixe dentro Então eu odeio Mas enfim Ela me lembrou muito Será que eu vou ser castigada Por falar mal dos outros? É, eu acho que sim Acho que algum dia Epa Epa Olha, gente Parece que já começou o castigo Sabe o que eu acho Muito engraçado, gente? É assim Esse cuidado Pra desenhar a roupa Esse cuidado Com os tecidos Com as penas Essa coisa maravilhosa No manequim E quando vai pra prática Olha lá o que que fica O espantalho de olhos famintos O melhor é a janela e mão, né, gente? Andando devagar E tentando subir a escada Amanhã de manhã Ela chega no destino É claro, né, gente? Que tem que ter exemplo De coisa errada E tem que ter exemplo De coisa certa também Como essa roupa aí Maravilhosa Essa roupa foi tão maravilhosa Gente, eu passei o dia inteiro Pra vestir Quando eu consegui vestir A mulher falou assim Agora você tá pronto Eu falei Ei, filha Deu vontade de cagar Gente, tá lindo demais Olha só Eu vou até me levantar Gente, que é isso Pronto, já pode baixar Gente, é perfeição demais Pra uma pessoa só Mas eu não sou uma pessoa só Claro Sou duas em uma Gente, a roupa era bonita Mas ô roupa pesada Você vê, ó Quase que o cara me puxa E eu caio lá embaixo, ó Muito linda Muito maravilhosa E pesada Agora se eu tivesse Cadê essa escada Minha gente O próximo evento Que eu fosse Eu ia estar de cadeira de roda Não brinco não Essa daí é a Ralsei, né A Ralsei Isso Ela veio, sei lá Meio Cleópera Meio Dama de vermelho Não sei Fiquei olhando assim Parece um presente Parece um balão Cabelo tá um pouco inchado Não sei se foi o motivo Sei lá, né gente Essas mulher branca Tem cada ideia, minha gente Que eu não sei não Achei que a minha comida Ficou ruim Ai meu Deus Bom, gente A Gisele Birt Eu não sei falar o nome dela A bicha é bonita O marido bonito também Ah, sim A roupa Uma roupa simples, né gente Mas você sabe Que quem é bonita demais Não importa o que usa, né Claro que eu sei disso Eu olho no espelho Mas eu fico pensando Eu acho que, na verdade Fico pensando Quantos anos ela tem Gente, ela tá rodando Pra que essa mulher Tá rodando, gente Ela tá recebendo alguma coisa Gente, a mulher começou A rodar do nada No tapete Agora olha quem vem chegando, gente Pera aí A roupa dela não parece Do tamanho da minha Mas não é tão bonita Não tem tanto detalhe Quanto a minha E tem um vento embaixo O que é isso Mas ela demorou Tanto tempo Pra vestir Uma lona Isso aí Parece o que Uma armação de circo Então quer dizer Que a lona Na verdade Era um casaco Grande Nossa Mas não tava fazendo frio Mas gente Ela estava com essa roupa Por baixo Pera aí Deixa eu ver se eu de perto Eu não sei, gente O que ela tá pensando Porque a instrução Que eu recebi E eu quero que Todo mundo da internet Tá um pouco lenta Vê, gente Era que O tapete Era só pra passar Ela tá fazendo o que? Um show? Ela acha que é o que aí? É um palco? Só tá faltando Ela acha que é o que? Ela acha que é a metralhadora Do meio das pernas Porque Gente, eu fiquei pensando Gente Era só pra passar Pelo tapete, sabe? Eu tô Tô até sem apetite Cadê meu molho? Gente, cadê meu molho? Ai, tá aqui Doce lado Tô com o braço ocupado Agora é sério Eu juro a você Se ela tirar mais um par de roupa Vai ter só Um vibradão enfiado Porque não tem nem mais espaço Pra ter roupa Se fosse eu Imagina Agora eu falei pra analisar E eu consegui entender Qual era a dela A dela, gente É que na verdade Ela não tinha uma roupa bonita Então ela juntou várias Várias roupas Que ela comprou no shopping Botou uma por cima da outra Porque se você ver Nenhuma roupa é especial Tirando a lona Que ela deve estar conseguindo Nenhuma casa de material De construção Eu achei demorado Cansativo e ruim Gente Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Porque eu Tô com o cu entupido De comida Vou fazer a digestão Gente, de onde ela tirou Aquele guarda-chuva? Será que ele tava Deba de roupa? Vem subindo Tchau E aí E aí